Agora vamos fazer junto a primeira oração e consagrar o nosso copo com água. Oremos então. Querido Deus, é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante da Tua presença e queremos Te agradecer, ó Pai, porque nós temos a convicção no nosso coração, isso é fé, é a certeza de fé, que o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós, que o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração e o Senhor é o Deus que nos responde, Pai. E eu quero unir a minha fé com a fé de milhares de pessoas que estão acompanhando este programa agora, seja no Brasil ou no exterior, e eu quero pedir agora, Pai, o Teu poder em favor desta vida, em favor desta pessoa, em favor, ó Pai, deste ente querido que está no sofrimento. Muitas vezes essa pessoa tem enfrentado problemas na área da saúde, outros é problemas, Pai, na área do casamento, outros na área financeira, outros na área emocional, Pai. Mas eu quero pedir agora, vem com o Teu poder desde o alto da cabeça à planta dos pés, sobre esta vida, sobre este homem, sobre esta mulher, e é na autoridade do nome de Jesus agora que eu venho repreender todo o mal, eu digo a essa enfermidade, a essa dor pelo corpo, a essa enxaqueca constante, meu Deus, a essa dor nos ossos que essa pessoa vem sentindo, esse refluxo, esse mal-estar, é uma pressão alta, uma pressão baixa, uma diabetes, ó Pai, está descompensada, essa outra pessoa que está tendo crises fortíssimas, meu Pai, crises renal por conta de cálculos que foram diagnosticados, talvez essa pessoa foi descoberta com câncer e o câncer virou metástase, e humanamente falando, ó Pai, essa pessoa não há possibilidade para ela, mas nós sabemos que a última palavra, ela vem do médico dos médicos. Por isso, nós estamos aqui nessa batalha da fé, nesse combate espiritual, como Paulo disse, combati o bom combate, nós estamos neste bom combate da fé agora, ordenando que toda doença, todo câncer, todo mal, saia desta vida, desaloge deste corpo, bata e retirada, vá embora toda dor, sofrimento, em nome de Jesus nós oramos, é uma ordem, sai essa dor na perna, por conta de varizes, má circulação, por conta de uma ferida que não tem cicatrizado de jeito nenhum, ou um inchaço, Pai, nas peras, um inchaço no corpo, meu Deus, pensamentos contrários que têm se levantado contra o emocional desta pessoa, é uma crise de ansiedade, é uma depressão, é uma síndrome do pânico, pensamentos, meu Pai, que essa pessoa, meu Deus, tem tido que não são pensamentos bons, ou ela tem a síndrome do pensamento acelerado, e isso tem roubado a paz, a alegria do coração dela, mas nós nos levantamos em oração, repreendendo este mal, ordenando agora, bata e retirada, solta esta mente, saia do emocional desta pessoa, vá embora, essa angústia no peito, essa tristeza, meu Deus, essa falta de expectativa, essa falta de alegria, nós amarramos agora, quebramos o poder do mal, que estava sobre essa mente, sobre este corpo, sobre a vida desta pessoa, sobre os caminhos dela, sobre a família, sobre a casa, repreendemos espíritos de briga, de contenda, de desunião dentro deste lar, espíritos de vício, vício das drogas, do alto, do álcool, da bebida, que tem influenciado esta pessoa a viver nesta vida, meu Pai, que está se deteriorando a cada dia, mas nós nos levantamos na fé para amarrar este mal, para repreender todo este mal e dizer, sai desta vida, saia desta casa, solta esta família, sai de lá depressão, brigas, contendas, divórcio, separação, crises no casamento, ou toda miséria, toda má influência, todo meu Pai, espírito de enfermidade, nós amarramos e ordenamos, solta esta vida, solta esta casa, solta este familiar, saia desta pessoa, toda maldição, todo mal, vai embora, em nome de Jesus, o Senhor. Querido Deus, nós declaramos agora, por fé, que todas as pessoas que oraram com fé conosco, elas estão agora curadas, libertas, em nome de Jesus. Nós apresentamos ao Senhor, por fé, este copo com água que nós seguramos em nossas mãos, é uma simples água, Pai, uma simples água que nós pegamos ali da bica, da torneira, meu Deus, mas nós apresentamos ela ao Senhor, e pedimos que o Senhor coloque sobre ela, a Tua virtude, o Teu poder, para que quando a pessoa beber dessa água, seja um ponto de contato, onde essa pessoa possa receber da bênção do Senhor, da libertação, ó Pai, do refrigério, da salvação, meu Pai, da Tua graça. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, o Senhor. Glória a Deus. Se você crê nessa oração, se você crê que, por fé, você consagrou a sua água, e Deus ouviu a sua oração, então participe com fé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Agora, é o momento, depois da oração da fé, a Palavra de Deus, ela ensina, que a oração da fé, ela salva o enfermo, e se esse tivesse cometido pecados, os pecados também seriam perdoados. Então, agora, é o momento de você fazer aquilo que antes você não podia. Procure o mal, procure a dor. Levanta o braço, você que não podia levantar. Bate o pé no chão, você que não conseguia. Se levante agora da cama, da cadeira de rodas. Pastor, eu estava, assim, meio que entrevado por conta de um acidente ou algum problema de saúde. Vai crendo na Palavra de Deus. Creia no Deus que trabalha por você até os dias de hoje. Dá um passinho de cada vez. É aos pouquinhos mesmo que você começa. Vai crendo no nome do Senhor. Ele vai fortalecendo os seus ossos. Ele vai fortalecendo os tendões, os nervos, o músculo, a carne, o teu sangue. E é um pouquinho, é um dia após o outro. Você vai caminhando, se exercitando. E o poder de Deus vai trabalhando em seu favor até que a cura seja completa para a glória do nosso Deus. Se você agora, no momento da oração, você orou com a gente, saiu a dor, saiu aquela enfermidade, aquele mal-estar, entre em contato com a gente para contar a sua bênção. Louvado seja nosso Deus, eu tenho certeza que se você crer na Palavra e colocar os ensinamentos dela em prática, porque é aí que está a diferença e é onde nasce a nossa vitória. Não é só o teu conhecimento da Palavra, porque o conhecimento por si, muitas pessoas têm, mas não têm a prática dela, né? A Bíblia fala, se você diz que tem fé, mostra-me as obras. Então, a fé sem obras, ela é morta, para nada se aproveita. Então, quando você conhece a Palavra e você põe essa Palavra em prática, é aí, então, que os resultados vão surgir. É aí que as bênçãos vão seguir você, as bênçãos virão e elas te alcançarão. Isso é tremendo. Bom, nós vamos meditar agora na Palavra do nosso Deus. E eu quero falar com vocês, aqui no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos falar a respeito daquela mulher samaritana, né? A grande obra de transformação emocional que o próprio Senhor Jesus, ele fez na vida desta mulher, que era uma mulher, a gente lê pelo histórico dela, né? Por essa passagem aqui, que ela era uma mulher que tinha ali um pouco de depressão, talvez até ansiedade pelas lutas que ela passava na sua vida, que ela vinha vivenciando durante um período muito grande, de muitos anos na sua vida, mas ao ter um encontro com Cristo, ela teve a vida transformada. E nós sabemos que todas as pessoas que têm um encontro com o Senhor Jesus, né? Hoje em dia, o encontro com Cristo não é fisicamente como no passado. No passado, quando Jesus estava nessa terra, todos aqueles que tiveram um encontro físico com o Senhor, receberam de Deus grandes libertações, curas, manifestação do poder de Deus. Não tinha um caso de pessoas que não chegavam até Jesus, que elas não saíam dali completamente transformadas. Você pode ver vários dessas situações, né? Aquele pai que chegou para Jesus dizendo que a filha dele estava gravemente enferma em cima de uma cama. E aí, quando ele estava falando com Jesus, pedindo para que Jesus fosse até a casa dele para curar a sua filha, chegaram alguns dos seus, ali da sua casa, e disseram, ó, não incomode mais o mestre, porque a filha está morta. E Jesus, na mesma hora, olhando para ele, falou assim, olha, não temas, crê somente. Olha a palavra que Jesus deu para ele diante de uma situação humanamente, falando irreversível, porque nós estávamos falando a respeito de morte. Quem é que tem o poder sobre a morte? Se não somente o Senhor Jesus. E ele estava diante daquele que tem a chave da vida e da morte. Então, Jesus olha para ele e fala assim, olha, não temas, crê somente. Ele não permitiu que aquela notícia ruim viesse fazer pousada no coração daquele homem para que sufocasse a fé que ele estava demonstrando tem em Jesus que era capaz de mudar a sua história. Então, Jesus, em outras palavras, deu para ele a chave para que ele pudesse fechar a porta e não permitir que a dúvida, não permitir que o medo, não permitir que o desespero entrasse no coração por uma má notícia que ele tinha acabado de receber que a filha dele estava morta. Então, Jesus o acompanhou, foi até a casa dele, entrando no quarto, Jesus fez a obra. Ele ressuscitou aquela criança. ela voltou a ter vida. Olha que algo tremendo aquilo que Jesus pode fazer por nós quando nós temos de fato um encontro com ele. Então, no passado houve esse caso. Tem inúmeros outros casos, tanto que a Bíblia fala que Jesus realizou tantos sinais, tantas maravilhas nos três anos de ministério dele nessa terra, que foi dos 30 aos 33 anos de idade, que se naquela época fosse contada em todos os livros que existiam, não caberiam de tantos milagres que Jesus realizou. todas as pessoas que chegaram a ele possessas por espíritos malignos, elas foram libertadas. Todas as pessoas que chegaram a ele enfermas foram curadas. Lembra da mulher hemorrágica que se aproximou? A Bíblia fala que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, com a medicina. A medicina foi tentando atender o caso dela, até onde a medicina pôde chegar, eles tentaram ajudar, mas chegou no nível que nem a medicina pôde ajudar. Então ela ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro de Jesus. Ela teve essa atitude de ir ao encontro dele. A multidão estava ali apertando ele e ela então chega e toca nas orlas das vestes dos vestidos de Jesus. Quando Jesus então para e ele fala assim, olha, quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus e falam, mestre, o senhor vê que tem uma multidão ao seu redor e o senhor pergunta quem tocou no senhor? Que obviamente toda a multidão estava tocando. Mas Jesus olhou para os discípulos e falou assim, alguém me tocou diferente. Ele sabia que do seu corpo saiu virtude, saiu poder e poder para curar alguém. E a mulher então, a Bíblia fala tremendo e temendo, se aproximou e disse, mestre, fui eu que toquei. E Jesus olhou para ela e falou, mulher, vai, a tua fé te salvou, você está curada deste teu mal. E naquele mesmo momento, a hemorragia que ela tinha foi estancada. Ou seja, aquilo que o homem não pôde fazer, aquilo que a medicina não pôde fazer. E olha que a medicina, hoje, até nos tempos de hoje, está muito avançada, mas existe sempre algo que os homens, humanamente falando, a medicina não pode alcançar. E é ali que o poder de Deus entra em ação e mostra a sua eficácia, mostra a sua maravilha, mostra o seu poder, curando, libertando e salvando. E ela creu e ela recebeu a cura. E eu poderia passar aqui a noite toda falando de vários exemplos que a Bíblia nos dá. Mas vamos falar desse exemplo dessa mulher samaritana que diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo de número 2 em diante, fala assim, vamos ler o 3, 3 em diante, diz assim, deixou Jesus então à Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Então para ele ir para a Galiléia o caminho se fazia ali por intermédio dessa cidade chamada Samaria. E obviamente a gente sabe que nada é por acaso. Tudo o que acontece quando nós estamos na direção de Deus, tudo tem um propósito na vida. E é isso que a gente tem que crer. Até por isso que a Bíblia fala que o justo ele vive do quê? Da fé. A fé, a certeza, é a convicção daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então nós vivemos desta fé, dessa convicção. Era necessário Jesus passar por Samaria porque havia um propósito ali para ser realizado através da vida de Jesus para alguém que estava sofrendo com um sofrimento muito grande. E aí Jesus passando por Samaria a Bíblia fala no versículo de número 4, 5 diz assim Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, era quase meio-dia, né? A hora que Jesus se assentou ali um pouquinho a fonte de Jacó, o poço de Jacó, de onde as pessoas daquela cidade chamada Sicar, daquela aldeia, eles iam ali naquele poço para poder retirar água para os seus afazeres. Jesus estava cansado da caminhada, a caminhada era uma caminhada grande. Jesus estava neste mundo ali como ser humano, como cada um de nós, ele deixou a sua glória, veio ao mundo como homem, então ele estava sujeito às mesmas situações que nós. Ao cansaço físico também da caminhada, ele parou, então, se assentou ali ao poço de Jacó. Olha, e louvado seja Deus que isso aconteceu, né? Porque foi nesse sentido, foi nesse, vamos dizer assim, dentro desse contexto que essa mulher samaritana teve esse encontro maravilhoso com Jesus e ela recebeu a maior bênção da vida dela, que a gente já vai contar. Então, fala assim, no versículo de número 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Essa mulher, ela veio então ao meio-dia para poder tirar a água para a casa dela, quando a gente começa a entender um pouquinho dessa história, do que estava acontecendo ali, você percebe que a hora das pessoas geralmente tirar água de um poço, quem já trabalhou na horta ou quem vive, muitas vezes em sítio, em propriedades que ainda é do poço que você tira a sua água para beber, você sabe que a água, ela comumente é tirada logo pela manhã no nascer do sol, para que você possa utilizar essa água para usar fazeres durante o dia, tanto para dar água para os gados que você tem ali na fazenda ou na sua casa, tanto para você limpar a sua casa, quanto para você também fazer a sua comida, então é necessário que seja bem de manhã cedo, aliás, quem vive no campo, ele acorda ali junto com as galinhas, eu falo isso por experiência própria, a gente veio ali do campo, a Júlia também, né Júlia? Não sei se você veio do campo, eu sei que a sua família é do campo até hoje, né Júlia? Sim, pastora, sempre envolvido com criação, ali a gente sabe como é que é, e começa cedo. Começa cedinho, o seu tio trabalha até hoje no sítio, não é isso? Verdade, pastora, deu quatro horas da manhã, ele já está de pé e já começa os serviços lá no sítio. É junto com as galinhas mesmo, hein? A gente ouve no campo a galinha cantar o cocoricó lá, aí a gente já está despertando, acordando, quando eu trabalhava na roça, na horta mesmo, ali colhendo verduras, era cinco da manhã, a gente estava levantando, trocando de roupa para poder ir lá colher as verduras lá no campo para poder entregar para os hipermercados lá da região, na época, na região de Campinas onde a gente morava, então a gente acordava com as galinhas, cocoricó e a gente está levantando, né? Então é nesse horário que as pessoas se levantam para poder tirar água do poço, para poder ter ali a sua lida, o seu trabalho durante o dia. E o que nota-se aqui é que essa mulher samaritana, que não se fala o nome dela, né? Ela não ia de manhã tirar água junto com as outras pessoas, obviamente formava-se fila diante daquele poço para poder ser retirado a água e ela não estava naquele período onde todo mundo estava, naquele período que as pessoas estavam tirando água, ela estava dentro da sua casa, ela estava retirada dentro da sua casa, por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que aquela mulher passou por problemas emocionais muito sérios, né? Ela teve vários maridos, a Bíblia não fala o que aconteceu com os maridos dela, se havia falecido, se eles haviam deixado ela, se eles haviam atraído, mas fala que ela teve muitos maridos e ela não era realizada na sua vida sentimental. Obviamente isso, no dia de hoje, a gente pode até fazer uma comparação, muitas pessoas que elas não são realizadas na vida sentimental ou teve pessoas que perderam, né? Familiares que foram, que perderam familiares para a morte ou que pessoas que enfrentaram problemas em relacionamentos, muitas pessoas no dia de hoje vivem uma certa depressão porque elas ficam apegadas àquela situação, apegadas, né? Aquele mal que ela viveu, aquelas experiências negativas que elas viveram e elas acabam se deixando levar pela depressão, né? Que a gente fala aí que a depressão ela é um excesso de passado que a pessoa traz e carrega com ela de traumas, de situações difíceis ou talvez até no presente, situações que ela está trazendo para dentro do coração dela que está minando as emoções dela e que ela não deveria deixar entrar, ela deveria fechar a porta ali como Jesus fez quando chegaram até ele e falaram assim para aquele pai, né? Olha, não incomode o mestre porque a sua filha morreu mas Jesus entregou a chave para ele que era fechar a porta do coração para não deixar o trauma, não deixar a má notícia, não deixar aquilo que é externo que possa trazer ali para ele, né? Um trauma ou trazer para ele algum, vamos dizer assim, problema interior entrar, então Deus Jesus deu a chave para ele fechar ali a porta do coração para as notícias exteriores, né? E aquela mulher ela estava num sofrimento grande mas chegou o grande encontro com Jesus, pessoal Deus nos dá a oportunidade desse encontro com ele diariamente como eu falei naquela época que Jesus estava pessoalmente na terra o encontro era físico hoje Jesus não está fisicamente mas ele está ele habita em nós por intermédio do Espírito Santo e ele está presente na sua palavra lembra? que a Bíblia fala que Jesus ele é o verbo que se fez carne ele é o verbo ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós então esse encontro com Jesus diário nós podemos ter por intermédio da sua palavra então quando você pega a Bíblia você senta e você ora antes e fala Espírito Santo abre os olhos do meu entendimento me faça compreender a verdade do Evangelho e você ora antes e você começa a meditar então ali aquelas palavras é o próprio Jesus falando com você é o encontro que você precisa ter com Deus todos os dias para que a sua vida pouco a pouco ela venha a ser transformada lembra que nós falamos na semana passada a respeito da salvação e a Bíblia fala desenvolvei pois a vossa salvação a palavra desenvolver ela significa algo contínuo né? é algo que você desenvolve a cada momento a cada encontro que você tem com a palavra a cada conhecimento novo que você tem com as escrituras sagradas você vai desenvolvendo a sua salvação Romanos 12,2 é uma passagem que eu gosto muito vamos lá para Romanos 12,2 eu até falei um pouquinho a respeito de Romanos 12,2 na pregação neste domingo passado lá na nossa igreja em Mogi né? em Atos aí vem Romanos vamos lá Romanos capítulo 12 versículo 2 a Bíblia fala assim olha e não não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento então como é que eu desenvolvo a salvação? olhando para o que a palavra diz e aqui ela está me dizendo ela está me orientando a não me conformar com este mundo com este presente século o que que significa conformar? conformar significa entrar na forma no formato ele fala olha não entre no formato deste mundo não se conforme com aquilo que você vê ou seja não deixe entrar tá vendo? né? fecha a porta do seu coração não deixe entrar para dentro de você a ponto daquilo formatar você na visão do mundo né? ah isso é normal essas coisas são normais de acontecer ou não está tudo certo se conformar com o pecado se conformar com o erro porque o pecado endurece o coração do homem e aí um abismo vai chamando outro abismo Jesus fala a respeito das coisas do mundo fica aqui em Romanos que a gente já vai voltar mas lá no livro de primeira João no capítulo 2 no versículo de número 15 olha o alerta que Jesus ele faz para nós ele fala assim ó não ameis o mundo tá vendo aqui? por isso que eu não posso me conformar com o mundo ou seja entrar no formato do mundo me padronizar no mesmo formato deste mundo nas concupiscências né? no pecado e na maneira que esse mundo vive na cultura do mundo inclusive mente então palavras de Jesus ele diga ó não ameis o mundo se você for ao fundo da palavra amar a palavra amar ela quer dizer sofrimento né? olha Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho olha que sofrimento Deus teve que dar o seu único filho para morrer na cruz alguém que não tinha nenhum pecado e teve que morrer naquela cruz por amor a nós então o amor é símbolo do que? de sofrimento muitas pessoas colocam o amor coloca o coraçãozinho vermelho o coraçãozinho rosa ali e acha que o amor ele é o que? né? é perfeito ela está falando uma coisa que é perfeito que não tem dor que não tem sofrimento e pelo contrário o amor é sofredor a Bíblia diz né? então quem ama tudo sofre tudo suporta tudo espera tudo cria né? lá em 1 Coríntios 13 a Bíblia fala respeito do amor pois é então o amor ele é sofredor então ele está dizendo aqui ó não ameis o mundo não sofra pelas coisas do mundo você que vê que muitas pessoas hoje estão com problemas emocionais por quê? porque elas estão sofrendo por coisas naturais por coisas do mundo por querer obter por querer ter né? e muitas vezes aquilo que Deus não tem pra ela e aquilo que Deus não tem pra nós não queira você ter porque ao invés de ser bênção se torna maldição nós temos que entrar tanto nas Sagradas Escrituras no conhecimento de Deus a ponto de nós queremos ter aquilo que Deus tem pra nós não aquilo que Deus não quer que nós tenhamos e aí você pode muitas vezes perguntar tá bom Yara mas como que eu vou saber que aquilo Deus não tem pra mim é tão simples quanto isso você coloca em oração diante de Deus certo? Deus é aquele que ouve a nossa oração a Bíblia fala ó tu que ouve as orações a ti virão todos os povos então a Bíblia é clara em nos dizer que ele ouve a nossa oração então aquilo que você deseja alcançar uma bênção que você deseja ter ou um sonho que você deseja realizar você vai à presença de Deus em oração e pede a Ele coloca diante dEle fala Deus meu sonho é isso não tenho condições mas é o Senhor que dá condições então eu coloco diante do Senhor esse plano esse desejo e aí depois da oração você descansa o seu coração vai trabalhando obviamente né pra você obter você tem que trabalhar porque a Bíblia diz que nós comemos do trabalho da nossa mão então já foi isso aí já foi determinado por Deus não adianta você só orar vai esperar que venha cair do céu tá bom então você vai orar colocar diante de Deus e você vai fazer por onde você vai trabalhar em favor daquilo mas não gastar as suas energias naquilo você vai trabalhando naquilo e se realmente aquilo for plano de Deus pra você ele vai vir e vai te alcançar você não vai gastar as suas energias você vai só trabalhar porque o trabalho tem que ter como eu falei e a Bíblia ensina que nós comeremos do trabalho da nossa mão mas você não vai gastar as suas energias o seu emocional pensando remoendo revirando e virando de um lado pro outro sem dormir a noite porque você quer tanto aquilo e não consegue ter não você vai ter paz você vai trabalhar e se Deus tem aquilo pra você pode ter certeza que vai chegar até você você consegue descansar o coração então ele fala não ameis o mundo ou seja não gaste a sua energia não gaste ali o seu emocional com as coisas dessa terra que é tudo passageiro tudo vai ficar por aí tudo vai passar muitas pessoas estão debilitadas emocionalmente porque elas estão gastando a sua energia com as coisas dessa vida com preocupações com medos né e aquele que conhece a palavra Jesus disse o perfeito amor lança fora todo medo qual é o perfeito amor o perfeito amor é aquele que me diz que eu tenho um Deus que cuida da minha vida que ele cuida dos meus passos né que tudo pode estar fora do meu controle mas do controle dele nada escapa então eu estou também no controle de Deus então você vai aprendendo a descansar o teu coração a ponto de não temer o mal a ponto de não temer as coisas dessa vida a ponto de não ter medo nem de morrer porque você sabe que quem guarda a sua vida é o guarda de Sião e ele não dorme a Bíblia fala que ele é a nossa sombra a nossa direita ele não desgruda de nós então a gente vai passar por lutas sim vamos passar por aflições sim nessa vida passamos por momentos difíceis nessa vida passamos mas em nenhum momento Deus desgruda de nós ele está conosco 24 horas por dia essa fé essa confiança ela lança fora o medo essa fé essa confiança ela lança fora a ansiedade porque a Bíblia fala assim olha que nós temos um Deus que cuida de nós ó tá vendo então ele fala lança sobre mim a vossa ansiedade porque eu tenho cuidado de vós você está vendo que ele não está dizendo que vai cuidar ele está dizendo que ele já cuida ó lance sobre mim a sua ansiedade porque eu tenho cuidado de vós eu estou cuidando de você é o que Deus está falando então você consegue descansar o coração então ele fala não ameis o mundo nem no que o mundo há se alguém ama o mundo volta a repetir gasta a sua energia né amar o mundo é isso ó sofrer pelas coisas dessa vida por aquilo que é passageiro ele está falando se você está sofrendo pelo que é passageiro se você está gastando o seu emocional com as coisas do mundo deixando as coisas do medo dominar as emoções dominar o querer ter o querer possuir a ambição ele está dizendo ó se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele olha que coisa séria o amor de Deus não está aperfeiçoado nessa pessoa porque quando está aperfeiçoado a pessoa não é apegada as coisas dessa vida tá vendo a gente pode obter a gente pode ter ah eu tenho aqui um celular mas não sou apegado a ele eu tenho aqui essa caneca gosto demais dela um exemplo né mas não sou apegada se ela quebrar eu vou lá e compro outra caneca né ah eu sou apegada a um carro pastor as coisas dessa vida as lutas que passa aí pastor eu fui assaltado e o carro foi levado glória a Deus a sua vida ficou Deus vai te dar condições para ter outro carro né não vou deixar o medo dominar o coração por uma situação tá entendendo então ele fala assim o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo tá vendo aqui ó no mundo o que que há no mundo né quando a gente fala do mundo nós não estamos nos referindo a criação física que Deus fez este mundo aqui quando você olha eu vejo árvores vejo as coisas não é a criação física tá mas estamos falando a respeito da esfera maldosa que opera nesse mundo de hoje né do pecado da concupiscência da carne da ambição do dinheiro né do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males do querer ter em excesso do querer possuir em excesso do querer ter aquilo que Deus não quer que a gente venha a ter então estamos falando disso tá aí ele fala aqui assim ó é porque tudo que há no mundo aí ele fala o que que há no mundo ó a concupiscência da carne que é o desejo desenfreado da carne da nossa carne de querer obter de querer ter tudo aquilo que é passageiro aí ele fala aqui mais aqui ó a concupiscência dos olhos daquilo que você vê porque você viu você quer tá vendo aqui e você coloca as suas energias tudo naquilo que você viu ah porque eu vi uma roupa bonita eu quero ter eu quero ter eu quero ter mas não tenho dinheiro pra ter mas eu quero ter aí você briga com todo mundo com Deus e o mundo os seus dias se tornam mal porque você não pôde você não pôde ainda comprar aquilo tá vendo como os dias se tornam maus a sua vida se torna amarga né então ele fala cuidado com a concupiscência dos olhos né aí ele tá dizendo mais aqui assim ó e a soberba da vida né ele fala assim ó não é do pai mas é do mundo tá vendo aqui que não é de Deus não tenha não deixe dominar as suas emoções ele tá falando não deixe dominar você olha nós fomos feitos pra dominar as nossas emoções não pras nossas emoções nos dominar quando Deus criou Adão ele fez Adão ele fez o homem do pó da terra Deus falou pra Adão assim ó domine sobre a terra então o homem foi feito do pó da terra em outras palavras Deus tá falando Adão eu estou te dando o poder pra dominar sobre a sua carne tá vendo aqui então Deus nos deu o poder para dominar sobre a nossa carne sobre a nossa vontade sobre as nossas concupiscências sobre os nossos desejos sobre as nossas emoções ó ele deu a você repita comigo diga Deus me deu o poder de dominar as minhas emoções e não ser dominado pelas minhas emoções tá vendo aqui então Deus lhe dá o poder ele dá a virtude ele lhe dá a capacidade de você dominar os seus pensamentos de você sujeitar os seus pensamentos né a autoridade que ele lhe deu né eu sujeito aqui os meus pensamentos ó eu levo o meu cativo os meus pensamentos a obediência de Cristo não é isso que a palavra nos ensina bateu o medo Deus eu levo os meus pensamentos cativos a obediência de Cristo bateu a angústia a tristeza Senhor eu levo os meus pensamentos cativos a obediência de Cristo você vai sentir paz no teu coração na mesma hora porque quando você faz o que a Bíblia orienta o próprio Deus entra em provisão ele entra ali em seu favor tá e aí ele diz assim ó e o mundo passa tá vendo que a continuidade do 16 a gente leu no 16 porque tudo que é no mundo a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida não é do pai mas do mundo aí ele fala e o mundo passa tá vendo tudo vai passar o que você está vivendo hoje vai passar a tristeza que você está vivendo hoje ela vai passar né as angústias vão passar ainda mais se você souber dominar as suas emoções com o poder que Deus te deu pra dominar então tudo vai passar o sofrimento vai passar as coisas dessa vida vão passar aí ele fala aqui ó mas aquele que faz a vontade de Deus quais são as vontades de Deus pastora? lendo a Bíblia você descobre né o andar na palavra andar em santidade andar em amor aí tá falando mas aquele que faz a vontade de Deus permanece pra sempre essa pessoa não passa ela tem a vida eterna o dia que esse mundo acabar ou que a nossa vida neste mundo acabar porque ninguém fica pra semente a gente fechou os olhos vamos estar com Cristo na eternidade na verdadeira vida tá vendo? então voltando pra Romanos aí ele fala ó não vos conformeis com este mundo tá vendo aqui? então não gaste a sua energia não entre na forma não entre no mesmo formato ah o mundo vive o medo aí porque a criminalidade tá grande eu não vou entrar no formato do medo que as pessoas tem nesse mundo porque eu tenho comigo o guarda de Israel mil cairão ao meu lado dez mil a minha direita não serei atingido né aí ele fala então não se conforme com este mundo mas olha a ordem que ele dá pra mim e pra você transformai-vos pela renovação do vosso entendimento que novo entendimento é esse pastora que eu tô recebendo né é como você quando vai pra uma faculdade você vai pra faculdade pra poder estudar jornalismo pra poder estudar engenharia você não tem conhecimento de jornalismo nem de engenharia então você vai lá pra aprender não é isso? aí o professor vai te ensinar você pegou aquele ensinamento e você começa a pôr aquele ensinamento da faculdade em prática tem a parte teórica e a parte prática você vai ter que juntar as duas não é? pra você poder ser diplomado aí então você junta a parte teórica que você aprende na faculdade com a parte ali de colocar a mão na massa que você faz o seu estágio você entra numa empresa começa a colocar em prática aquilo que você tá aprendendo na teoria isso aqui vai encaixar e vai fazer você ser diplomado ali você ser excelente naquilo que você faz vai trazer o conhecimento pra você espiritualmente é a mesma coisa você começa a aprender com Deus por intermédio da palavra aquilo que você não sabia tá vendo? você começa a aprender como uma sala de aula e quem é o professor é o Espírito Santo e ele vai começando a te ensinar as escrituras sagradas a te abrir o entendimento ó, é a parte teórica ele abriu o entendimento o que é que você faz agora? vai colocar em prática aquilo que você aprendeu da palavra ah, então é assim que ora então é assim que determina então é assim que fala com Deus você começa a colocar o que ó? em prática então nisso o que vai acontecer? a sua mente vai ser moldada pela palavra tá vendo? nós as nossas ações ela é moldada por aquilo pelos pensamentos que nós cultivamos então quando você cultiva o novo ensinamento que você tá recebendo da palavra as suas ações elas vão ser similares ao novo a nova compreensão ao novo entendimento que você está recebendo e é isso que ele tá falando aqui ó mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento você vai transformar a sua maneira de pensar por aquilo que você tá aprendendo de novo da palavra aí ele fala pra que que você faz isso? o que que vai acontecer se você fizer isso? aí ele fala para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus olha que algo tremendo então fazendo isso eu vou descobrir Deus vai me mostrar qual é a agradável a boa e a perfeita vontade dele pra minha vida e a gente vai a gente sabe pelas escrituras que a boa perfeita e agradável vontade dele pra nós é que você desfrute do melhor da terra que você tenha vida com vida e abundância e que você tenha a salvação bom, voltando lá pra aquele encontro que aquela mulher samaritana teve com Jesus que é a palavra e ela teve a transformação da mente dela pelas palavras que ela recebeu de Jesus ela diz assim Jesus olhou pra ela e falou assim dá-me de beber Jesus começou um diálogo com ela você imagina que ela era uma mulher depressiva uma pessoa que é depressiva ela não quer conversar e Jesus começou um diálogo ali com ela pra que ela pudesse ir abrindo o coração pra poder ajudá-la e aí ela fala assim aí fala a Bíblia assim porque os discípulos tinham ido a cidade comprar comida então só Jesus ficou ali disse-lhe pois a mulher samaritana como sendo tu judeus me pede a beber a mim que sou mulher samaritana aí fala porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos havia uma rincha ali de cultura local aí ele fala assim Jesus respondeu e disse-lhe se tu conheceras o dom de Deus quem que era o dom de Deus ali que ele estava falando o próprio Jesus foi o dom de Deus foi o dom de Deus a dádiva de Deus dada ao homem pra que a gente pudesse ter salvação então ele está falando se você conhecesse a palavra porque ela não conhecia tá vendo? se você conhecesse as escrituras por quê? porque ela não conhecia então por que que aquela mulher estava sofrendo emocionalmente? porque ele faltava o conhecimento do Deus da criação que tudo criou que traz paz ao nosso coração que traz certeza que traz confiança né? então ele fala pra ele se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva ele falou olha se você soubesse quem eu sou estou diante de você não seria eu que estaria pedindo água pra você mas você estaria me pedindo Senhor me dá dessa água da vida que traz refrigério pra alma que traz refrigério pro emocional sabe aquela água viva não é assim? quando você está com sede adianta você tomar refrigerante? não adianta você tomar um suco? não quando você está com sede mesmo você quer água o suco pode ali remediar num presente momento mas você vai querer tomar água pra saciar a sua sede porque o seu corpo ele quer água é ele quer água ele não quer refrigerante ele quer água refrigerante e suco foi inventado pelo homem mas a água foi criada por Deus ele quer água ele está sedento de água viva ele falou então você iria me pedir água e eu lhe daria água viva aí ela falou assim ó disse-lhe a mulher Senhor tu não tens com o que tirar a água e o poço é fundo onde pois tem a água viva você vê que ela leva sempre pras coisas naturais Jesus estava falando de algo espiritual mas ela não tinha os olhos do conhecimento aberto ela levava pro natural o poço é fundo o Senhor não tem como que tirar água como o Senhor vai me dar água és tu maior do que Jacó nosso pai que nos deu o poço bebendo ele próprio dele os seus filhos e o seu gado ela estava presa às coisas naturais a homens né ela falou é o Senhor maior que Jacó né aí ele fala assim Jesus respondeu e disse qualquer que beber dessa água do poço tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna ele está falando quem bebe da minha palavra quem né da minha presença da revelação que eu tenho dado essa pessoa do seu interior vai fluir rios de água viva esse rio sacia sede esse rio mata fome esse rio ele traz refrigério para a alma calma estamos falando de alma estamos falando aqui do emocional ele fala esse rio traz refrigério para a alma olha esse refrigério eu consigo até pensar naquela água fresquinha num dia de muito calor trazendo o refrigério que a gente precisa né disse-lhe a mulher Senhor dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la disse Jesus vai chama o teu marido e vem cá Jesus na mesma hora falou então vai lá chama o teu marido vem cá eu vou dar para você beber porque ela pediu ela quis nós temos que querer né Jesus disse se quiseres e me ouvir descomereis do melhor dessa terra ela quis ela falou então eu quero dessa água ela pediu essa água ou em outras palavras hoje Jesus eu quero a tua palavra hoje a resposta seria essa eu quero a tua palavra hoje a resposta é Jesus eu quero te conhecer seria essa resposta dada para que o refrigério de água viva entre em nós e aí ele falou assim ó vai chama o teu marido a mulher respondeu disse não tenho marido disse-lhe Jesus disseste bem porque não tem marido porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido ou seja ela estava amigada né então Jesus falou assim ó você teve cinco mas o que agora você está o sexto ele não é teu marido e isso disseste com verdade ele falou ó você falou a verdade realmente ele não é teu marido vocês vivem juntos mas você teve cinco maridos aí você entra e você vê quanto essa mulher sofreu emocionalmente emocionalmente né ela teve cinco maridos não sabe se eles morreram se eles a traíram se eles a deixaram mas você consegue ver que aquela mulher não era uma mulher realizada emocionalmente e aí ela fala assim ó disse-lhe a mulher senhor vejo que as profeta porque falou a vida dela aí ela falou assim ó nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém ainda adorareis o pai vós adorais o que não sabeis nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus olha o que Jesus falou não tem salvação a salvação vem de onde? dos judeus porque Jesus era judeu e falou a salvação vem do judeu não vem de outro lugar não há salvação em nenhum outro lugar pessoal a salvação vem do judeu Jesus era judeu aí ele está falando aqui assim ó mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade está vendo aqui ó é no coração é onde você estiver está vendo não precisa ser no monte tal para adorar a Deus não precisa ser em qualquer lugar que você estiver de todo o seu coração você adora a Deus aqui ó na programação você está na sua casa você está crendo você está ouvindo a palavra e bebendo você está adorando em espírito e em verdade e aí ele fala assim ó porque o pai procura tais que assim o adorem Deus é espírito e importa que os os que o adorem adorem em espírito e em verdade a mulher disse eu sei que o Messias que se chama Cristo vem quando ele vier nos anunciará tudo Jesus disse eu sou eu que falo contigo ele se revelou para ela ele falou eu sou o Messias eu sou sabe o que significa a palavra Messias seu salvador ungido por Deus então ele falou eu sou o seu salvador ungido por Deus a vir a este mundo eu sou o Messias estou me revelando a você agora e aí ela fala assim ó aí a Bíblia fala que os discípulos chegou viu que estava conversando ficaram pasmados de ver que uma mulher samaritana estava ouvindo um judeu falar né aí no versículo de número vamos pular agora para o versículo quer ver ó de número mais adiante né para a gente não demorar tanto aqui ó no versículo de número 40 porque nem isso é verdadeiro diz um que semeia outra tal 39 diz assim ó e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele creram em Jesus pela palavra da mulher que testificou disse-me tudo o quanto tenho feito então quando Jesus se revelou aquela mulher ó abriu os olhos do coração dela e ela entendeu que era o Messias que estava diante dela e ela recebeu aquelas palavras a Bíblia fala que ela correu para os seus ó uma mulher que antes se escondia da sua cidade ela correu no meio da vila e começou a gritar para todo mundo vem gente venham ver um homem que disse tudo o quanto tenho vivido eis que é um profeta e aí a Bíblia diz e muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher que testificou esse testificou quer dizer ela mostrou né testificou ela deu testemunho ó disse-me tudo quanto tenho feito Jesus falou a vida daquela mulher porque ele conhecia completamente indo pois ter com ele os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele ele ficou ali dois dias aí os samaritanos que outrora não queria saber de Jesus agora foram até Jesus por causa do que? do testemunho daquela mulher que teve um encontro com ele mudou a sua mente mudou o seu coração ela foi liberta ela se tornou uma mulher leve o emocional dela foi curado a ponto dela chegar na frente de todo mundo e chamar todo mundo o que ela antigamente ficava dentro de casa para não ver ninguém e muitos mais creram nele por causa da sua palavra versículo 41 muitos mais creram nele porque ouviram a sua palavra e a palavra de Cristo ela tem o poder de transformar o nosso interior o nosso coração e o nosso emocional então a medida que você medita na palavra de Deus Deus vai curando você internamente interiormente ele cura suas emoções ele cura o seu coração ele te traz te traz refrigério ele te traz segurança confiança e isso dia após dia a medida que você vai conhecendo a palavra bom vamos ficando por aqui porque o nosso tempo passou muito rápido horas a Deus já estamos agora aqui para fazer juntos a última oração vou pegar meu copo com água pegue o seu também e vamos entrar na presença de Deus em oração neste momento oremos então querido Deus nós estamos diante do Senhor neste momento de fé em que recebemos da tua palavra estamos alimentados dela e cremos ó pai e agora queremos colocar em prática o que temos aprendido que é a oração da fé pai eu quero te pedir venha com teu poder sobre a vida desta pessoa deste ente querido desta que está sofrendo meu pai com síndromes raras que foi diagnosticada essa meu pai que está com uma doença de lúpus uma doença autoimune essa doença respiratória que essa pessoa tem meu pai que foi diagnosticada um problema na circulação um problema no estômago talvez um câncer meu Deus um mal de Parkinson talvez ali um Alzheimer uma diabetes descompensada ou qualquer outro mal mas nós cremos no teu poder pai e é ele que nós invocamos agora sobre esta vida a vida deste homem desta mulher e nós dizemos toda enfermidade dor ou sofrimento saia desta vida saia desta pessoa batem retirada é uma ordem é na autoridade do nome do Senhor Jesus que nós oramos oramos pela libertação da mente desta pessoa pelo emocional dela dizemos agora que todo espírito contrário que tem dominado a mente desta pessoa ali na depressão na ansiedade na síndrome do pânico na angústia na tristeza nós amarramos agora na autoridade do nome de Jesus e nós ordenamos solta esta mente solta este emocional batem retirada saia desta casa espíritos de vício de brigas contenda miséria nós repreendemos não aceitamos e mandamos saia vai embora em nome de Jesus o Senhor querido Deus eu quero colocar em oração diante do Senhor cada pedido que chegou até nós ali no meu Instagram ali no meu Facebook pai na nossa página oficial ali meu Deus nos canais oficiais do YouTube pela nossa rádio pela nossa rádio relógio do Rio de Janeiro meu Deus pedidos que chegaram para nós através do Telegram do WhatsApp através meu Deus ali também do nosso call center Rio e São Paulo queremos colocar pai diante do Senhor cada pedido de oração pedidos de cura de libertação de portas abertas de prosperidade meu pai de venda Senhor para a família meu Deus ali restaurada meu Deus tantos pedidos tem chegado e nós colocamos diante daquele que pode nos responder daquele que tudo pode diante do Senhor e te pedimos pai entra com a tua provisão com a tua operação com o teu milagre no nome do Senhor Jesus nós apresentamos ao Senhor também esse simples copo com água que seguramos em nossas mãos mas por fé nós pedimos pai coloca sobre essa água a tua virtude o teu poder que cura que salva que liberta que transforma que opera maravilhas nós te agradecemos de todo nosso coração muito obrigado Jesus e amém participe com fé do copo com água glórias a Deus creia que você está abençoado agora você foi alcançado tanto pela palavra de Deus quanto pela oração eu tenho certeza que a benção de Deus está sobre a sua vida olha quero agradecer mais uma vez obrigado pelo seu carinho pela sua companhia desculpa